Estamos de volta e infelizmente a gente vai trazer mais uma notícia de trânsito. Sabe aquela problemática que a gente enfrenta aqui no trânsito que mata mais do que a Segunda Guerra Mundial? Sabia disso? O trânsito no Brasil já matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. E olha que guerra é guerra, viu? É uma verdadeira batalha que todo mundo trava todos os dias quando sai de casa com o seu carro para sair de casa e voltar bem. Hoje uma pessoa saiu com duas crianças e infelizmente não vai ninguém voltar bem para casa porque foi uma tragédia, um acidente grave envolvendo uma carreta e um carro modelo Fiat foi no Boulevard Álvaro Maia. Deixou duas crianças lesionadas, os irmãos Caio e Cauã Rodrigues, um de 10 e outro de 5 anos. Os dois foram levados para o pronto-socorro da criança na Compensa, zona oeste da cidade enquanto o carro ali, o trânsito foi ficando bastante pesado. A gente está mostrando para você imagens do cinegrafista Gato Júnior que foi pegar ali esse momento e foi logo cedo, por volta de 7 e pouco da manhã e a gente vê esse acidente grave. O motorista não ficou ferido, mas as duas crianças acabaram sofrendo lesões leves foram atendidas e já receberam alta, graças a Deus. Mas a gente verifica que foi uma falta de atenção. Essa carreta que você está acompanhando, ele estava fazendo uma conversão à direita estava entrando ali à direita para pegar o centro da cidade e o motorista que vinha logo atrás acabou, não sei se não prestou atenção que a carreta ia fazer a curva, que ia dobrar, e entrou embaixo ali do container. A gente está vendo que gravidade, podia ter sido muito pior. Graças a Deus ninguém ficou gravemente ferido, mas todo mundo que estava saindo da Avenida Brasil, sentido Bairro Centro, enfrentou um trânsito caótico. Quando não tem acidente, quando não tem nada, o trânsito já é pesado, às 7 e pouco da manhã, imagine você com um acidente desse grave que acabou ali interrompendo essa mão aí da via. Muita gente tentou fugir desse trânsito todo, saindo pela Aparecida, pelo São Raimundo, pelo São Jorge, mas acaba que todo mundo tem a mesma ideia e acaba engarrafando também essas rotas de fuga. Mas a gente vê aí mais um caso de acidente, graças a Deus as crianças estão bem, o motorista está bem, mas foi um susto e tanto. E o prejuízo no veículo, que depois ainda vai ter que parar para pensar nesse prejuízo do veículo. E infelizmente foi falta de atenção. Obviamente o Detran vai investigar aí para saber se esse horário de trânsito aí, a carreta podia estar trafegando, porque a gente já tem aquela limitação de horário de trânsito, tem um horário que você quer, veículos desse tamanho não podem trafegar por áreas de grande movimentação, como o centro da cidade, bairros principais da cidade, que tem os acessos para o centro da cidade, para os principais bairros da cidade, tem horário ali para poder trafegar. O Detran vai avaliar direitinho se essa carreta estava dentro do horário de permissão para poder trafegar e vai, se for o caso, também punir a carreta. Mas a responsabilidade do condutor ninguém pode tirar, porque ele estava ali conduzindo o veículo atrás e perdeu a direção do veículo, infelizmente. Olha só essa história que a gente vai trazer para você. Dia 2 de novembro, agora foi dia de finados, a gente trouxe a movimentação nos principais cemitérios da cidade, inclusive as pessoas indo lá fazer as homenagens para os seus entes queridos, arrumar a sepultura, colocar aquela flor que todo mundo sabe que todo ano faz. E tem gente que faz em outros dias também, mas tem gente que usa aquele dia de finados, dia 2, para fazer essas homenagens. Uma família foi até o cemitério do Tarumã fazer essa homenagem na sepultura da filha, uma criança de 12 anos, que tem 2 anos, 4 anos, que morreu. Quando a família chegou lá, descobriu que tinha uma outra pessoa enterrada no túmulo da filha. Olha só que situação! A nossa equipe de reportagem foi conferir e traz para a gente aí as informações. Geovana Carvalho Silva tinha 12 anos quando faleceu. A causa foi complicação de diabetes tipo 1. Este ano, a família descobriu que outra sepultura foi feita no mesmo local. Quando cheguei aqui no dia 1º, para verificar a sepultura, para a gente organizar tudinho, para fazer nossos atos de fé, nós fizemos todo o tempo. Então, cheguei aqui e estava me deparado com essa sepultura, dessa senhora que está se encontrando aí agora. Ainda segundo familiares, desde o sepultamento de Geovana, a limpeza sempre foi realizada. A última visita deles aqui no local foi em junho, e eles retornaram no fim do mês de outubro. Foi quando eles descobriram que outra pessoa foi sepultada em julho deste ano. Deixamos de vir assim constantemente, só de vez em quando eu vinha, junto à minha irmã, ela foi assaltada aqui, bem próximo aqui. Levaram 10 mil reais dela, dia 3 de junho nós estivemos aqui. E logo aqui estava mal, o mato não tinha nada recapinado. Então, a única sepultura que ainda estava preservada aqui, neste local, era a dela. E nós temos todas as informações de que eles têm todos os nossos dados. Inclusive, o endereço completo de onde nós moramos. Eles poderiam notificar e dizer para a gente que iriam recavar, tivesse um jeito de retirar os restos mortais, ou então comprasse a terra, conforme fosse. A mãe não conseguiu chegar perto do túmulo da filha. Ela negou que o local tenha sido abandonado. A família também informou que eles não sabiam que tinham que pagar um valor pela concessão da terra. A minha indignação maior é porque não era abandonado, era sempre cuidado. E eu exijo que me digam o que aconteceu com os restos mortais da minha filha. Eu preciso saber se está lá, se foi removido, aonde está, porque eu tenho esse direito. Eu não admito que alguém falte com respeito com uma mãe, dessa forma. Se a gente tinha esse dever, essa obrigação de pagar, por que antes deles fazerem esse outro disputamento eles não entraram em contato? Eu não era ciente disso. Nossa equipe procurou a administração do cemitério, mas ninguém quis gravar entrevista. Olha, gente, é revoltante. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tudo bem que, às vezes, a pessoa realmente não sabe quais são as obrigações e quais são os seus direitos e deveres dentro de determinadas circunstâncias. E aí a gente vai puxar aqui que se o SPC e o Serasa, ele tem obrigação, olha só, gente, de mandar uma cartinha antes de negativar o teu nome, porque ele é um órgão de proteção, de defesa, o bom pagador, digamos assim, é um órgão de proteção e um órgão que vai denunciar aquelas pessoas que não são boas pagadoras, digamos assim. Então, ele tem que, quando ele recebe ali da instituição comercial uma notificação para negativar o teu nome, ele tem que, antes de negativar, mandar uma carta para você e informar você para que você vá lá resolver, olha, realmente eu estou devendo ou não, não estou devendo, é um erro. Eu não consigo conceber, e isso aqui a gente está dizendo, a gente está falando dos restos mortais de uma criança de 12 anos, que para poder ser enterrada lá, tem que ter toda uma comunicação de quem é o responsável pelo corpo, porque tem uma pessoa que anuncia a morte, está lá na certidão de óbito, quem é o responsável, quem foi que comunicou o óbito. Tem o nome lá, tem o endereço do familiar, porque a pessoa teve que ir lá fazer o enterro. Então, tem todo um cadastro que é preenchido. Eu não consigo conceber, sinceramente, que o cemitério não tenha, pelo menos o cuidado, o respeito pelo resto mortal, de avisar a família. Olha, o túmulo está abandonado. Ah, mas vamos lá, eu já fiz reportagem no cemitério aqui em São João Batista, de pessoas enterradas há anos, há décadas, e que a gente realmente olha aquele túmulo ali abandonado, com mato alto e tudo, e a gente olha o túmulo e verifica que realmente talvez os entes nem vivos mais estejam. Olhem vocês, porque a gente já andou ali pelo cemitério São João Batista, inclusive em dia de finados, fazendo cobertura ali. Fui também no cemitério lá do Tarumã também. Já andamos em vários cemitérios da cidade e já verificamos túmulos que realmente estão abandonados, mas quando a gente olha a data do último enterrado lá, o familiar nem vivo mais está. Então, por que não avisaram? Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, porque é a nossa obrigação, enquanto imprensa e jornalistas, para que a gente saiba o que é que estava acontecendo e o que foi que aconteceu nesse caso específico. A SEBUSP nos informou que o proprietário da sepultura é obrigado por manter essa sepultura limpa e realizar obras de conservação. e informa ainda que as sepulturas em ruínas poderão ser demolidas, retornando à concessão ao poder público sem direito a qualquer indenização. E os restos mortais são removidos para o ossuário ou forno crematório, conforme estabelece lei municipal. Nós temos crematório aqui na cidade? Desculpa, nem sei. Nós não temos crematório aqui na cidade. Não sei se temos ossuário também. Então a gente pergunta aqui, a SEBUSP precisa dar uma satisfação. É um óbito de quatro anos. Quatro anos. Tudo bem que a lei determina que pode se enterrar outra pessoa no mesmo túmulo lá com dois anos quando é criança. Não é isso? Quando é criança, com dois anos pode ser enterrado. Mas, gente, cadê o compromisso com a dignidade da pessoa? Cadê o compromisso com o familiar? Não é assim que se conduz uma providência, ainda mais de um órgão público. O órgão público tem obrigação com a coletividade. O órgão público tem um trabalho com a coletividade. Ainda mais um órgão público que cuida do sentimento, do coração das pessoas, que é o caso de morte, como a gente está trazendo aí. Era uma criança. Tem quatro anos que essa criança morreu. Eu tenho certeza absoluta que deve ter túmulos muito mais antigos aí no cemitério Tarumã. E aí? Cadê? Cadê os restos mortais da criança? Cadê? A mãe está desesperada. Eu tenho a impressão que uma mãe não deixa um túmulo abandonado. Abandonado. Por tanto tempo, ainda mais uma criança que morreu recentemente. Tem quatro anos só que a criança morreu. Então a gente vê a dor da mãe, vê a dor da família. E não é assim. Está em ruína, de repente... Vai que a família não tem dinheiro para ficar preservando ali o túmulo. Mas está indo lá colocar a flor? Está indo lá tentar resolver a situação? Está indo lá prestar as homenagens? Isso tudo tem que ser avaliado. Sabe por quê, gente? Porque eu já vi, inclusive, nessas andanças da gente aí fazendo reportagem, familiares fazendo com reparo do túmulo e dizendo a gente juntou um dinheirinho, demorou um pouquinho para a gente juntar o dinheiro para fazer a lápide, para fazer ali uma cobertura, uma tampa ali bonitinha e tudo. E demorou muito para a gente juntar esse dinheiro. Nós estamos lidando com dificuldade, momento de crise, em que a pessoa tem que conseguir dinheiro para comer. não vai conseguir dinheiro fácil para fazer reparo em sepultura. E não é assim que se lida com a dor do outro. Eu penso que tinha que ter sido avisado. E outra, a CEMUSP nem está dizendo para a gente aqui na nota que eles faltaram com o pagamento dos valores. A CEMUSP nem disse isso aqui na nota. Então não se sabe realmente qual foi o motivo. Tem que ser pesquisado e tem que se correr atrás. Não dá para ficar com essa dúvida, não. Olha, foi. É sempre assim, gente, a CEMUSP. Posso falar? Posso falar? A CEMUSP é difícil. A CEMUSP, eu não sei, me desculpem quem é a assessoria da CEMUSP, eu não sei quem é, mas a gente cobrou a nota, porque sabe, todo mundo, com toda certeza, o assessor da CEMUSP também é jornalista e sabe que para a gente poder emitir, fazer uma reportagem dessa, a gente tem que ter uma nota, porque tem que ouvir o órgão. Então, ficaram chateados com a produção porque a gente estava cobrando a nota, porque não podia botar a matéria no ar sem ter uma resposta do órgão público. E todas as vezes que a gente faz matéria de comunidade, que a gente mantém contato com a CEMUSP, a CEMUSP não responde no tempo. Pronto, falei. 11 horas e 15. Ao contrário, ao passo que algumas secretarias respondem imediatamente, como a CEMIF, às vezes a Belinha está vendo o programa, a gente está aqui dizendo que não conseguimos ainda a resposta da CEMIF. Não foi nem que eles se negaram. Não chegou. Belinha, liga aqui, manda mensagem, manda contato para a gente. Órgão público, quem trabalha no órgão público sabe que tem uma responsabilidade com o público, então tem que tentar responder. E outra, só mais uma vírgula aqui para dizer para vocês. Todas as solicitações que a gente faz de órgão público, nós não estamos solicitando para a TV, para mim, para a Nilza, para a nossa produção. Nós estamos solicitando para o povo, para o público, para aquela pessoa que está com dor, para aquela pessoa que está com lágrima nos olhos, como a mãe da Giovanna, que acabou de falar aqui. É para ela a nota, é para a família. E são essas pessoas que pagam o salário dos funcionários públicos. Então a gente tem que ter respeito com elas. 11,16, vou mudar de assunto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, vem cá comigo que eu tenho uma dica para você. Tá ligado? Tá conectado com a gente? Então vem cá, vem. Olha só, a gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca deformações, dores na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome cálcitrã. Olha aí esse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitrã é ótimo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Esse aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois? Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. E, gente, olha só. Só para dizer para você. Se você tomar um cálcio errado, quando chegar lá na idade que precisa, viu que não guardou nada de cálcio. Porque cálcio é poupança. Tem que tomar quanto mais jovem começar a tomar, melhor. Então, nada de tomar o cálcio errado, não. Tem que tomar a calcitrã. 11h18. Bora trazer informações lá de Parintins. Olha só o desfecho dessa história. Você se lembra que nós trouxemos aqui, Tadeu de Souza, ou melhor, trouxe aqui na tela do nosso programa da comunidade, um funcionário, funcionário da Câmara Municipal de Parintins, que colocou uma câmera dentro do banheiro das mulheres. E dos homens também. Né? Chocada. Colocou uma câmera dentro dos banheiros, tanto dos homens quanto do banheiro das mulheres. Ele foi exonerado. Ele respondeu o processo administrativo disciplinar e foi exonerado. Mas ainda tem processo para correr nas costas desse funcionário. Tem o processo judicial, o processo criminal. Porque o que ele fez foi um crime. Quem traz para a gente direitinho essa história e conta para a gente os detalhes é o nosso correspondente de Parintins, Tadeu de Souza, direto do estúdio. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, parintinenses que moram em Manaus ou em todos os municípios onde chega o sinal da nossa TV em Tempo SBT. Nosso destaque daqui é o seguinte. Aquele funcionário, agora ex-funcionário, da Câmara Municipal de Parintins, Sandro Vilhena, Sandro Heleno de Vilhena, que filmava as pessoas dentro de um banheiro da Casa Legislativa, ele foi demitido a bem do serviço público no dia de ontem. A decisão foi tomada pela comissão que apurou, a comissão que apurou, que instruiu o procedimento administrativo contra Sandro Heleno. Na tela do Agora. O presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Maílson Fonseca, do PSDB, publicou na manhã de ontem a conclusão do processo administrativo de número 007-2017, instaurado para apurar as infrações cometidas pelo funcionário efetivo da Casa, Sandro Heleno de Vilhena. O servidor foi demitido a bem do serviço público. Sandro Heleno instalou clandestinamente em um dos banheiros da Câmara, utilizada por funcionários e visitantes de ambos os sexos, uma mini-câmera espiã, captando imagens e áudios de crianças e adultos que utilizavam referir o banheiro. Sandro Heleno responde ainda um procedimento criminal. Ele é acusado de ter filmado as próprias sobrinhas menores de idade no banheiro de sua residência. A polícia também encontrou no computador da Câmara Municipal, utilizado por Sandro Heleno, vídeos pornográficos. E aí, com relação ao outro procedimento, o procedimento na delegacia da mulher, a um inquérito em que ele responde por esta acusação de ter filmado as sobrinhas menores de idade, inclusive, deve ser concluído também nos próximos dias. A delegada da mulher acredita que até a sexta-feira já esteja concluso este inquérito que apura este caso lá na delegacia da mulher. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Gente, ele é um pedófilo. Além de ser doente, ele também é pedófilo. Eu tinha solicitado aqui, eu nem sabia desse último caso aqui, eu estava solicitando aqui que as meninas procurassem para mim. Existe um feitiche, realmente, de gente que gosta de ver as pessoas urinando. E eu descobri que existe um feitiche chamado chuva dourada. Posso dizer isso, diretor, aqui no News? Posso? Não. Na hora que a pessoa está lá fazendo as coisas e gosta que... É uma coisa meio nojenta, não sei, né? Mas cada um tem os seus... E não é o caso dele. Mas, gente, olha só. E sabe como foi que descobriram o homem? Fecha aqui para mim, o que eu vou dizer aqui. Porque o cara, além de ser doente, é burro. Sabe como foi que descobriram? Ele... Ele foi trocar o cartão. E aí filmou o rosto dele. Não tem nem como dizer que não foi. Alguém descobriu a câmera, viu que a câmera estava lá e pegou a câmera e quando viu, viu lá ele filmando lá e ele trocando o cartão da câmera. Que loucura, né? Como é que uma pessoa funcionária pública num momento de crise como esse, que tem tanta gente buscando emprego, tentando achar emprego por aí, sabe? Gente que está desempregada há anos, a pessoa funcionária faz uma coisa dessa. É uma pessoa muito triste na vida, né? É uma pessoa triste, que não tem nenhum anseio na vida, não tem nada. E ainda riu... E ainda riu para o repórter lá do Tadeu, que o Tadeu estava lá perguntando, o repórter lá do Tadeu estava lá perguntando e ele estava rindo. Que loucura, né? Qual é o apelido será, hein, Nilza? A Nilza está aqui dizendo aqui que apelido será que vão dar para o Sandro? Sandro, esse homem aí que gosta de ver os outros no banheiro, fazendo dois, fazendo um. Inclusive, criança é um pedófilo, infelizmente, que a gente traz aí, porque a pedofilia você não basta encostar na criança, se você vê imagens ou propaga imagens de criança, já configura o crime. Se você recebe no seu celular e passa adiante, já é criminoso. É muito importante se dizer isso. Não cai naquela de vou compartilhar para alertar. Não tem essa história de vou compartilhar, apague do seu celular. Ou então leve até a delegacia, mostre lá para a doutora Juliana Tuma, que é a delegada de proteção à criança e adolescente. Olha, doutora, recebi essa mensagem aqui, ó. Recebi. Não passe para ninguém. Mostrou? Se ela solicitar que passe para ela, porque ela é autoridade policial e é obrigação dela instaurar o inquérito policial para poder fazer a investigação, passa para ela e depois apaga. Apaga. Nada de negócio, é só um alerta. Alerta não, é crime. 11 horas e 23 minutos, fim de ano chegando, muita gente vai para o centro para fazer as compras, vai lá para Guilherme Moreira comprar lá na Três Elefantes, né? Vai na Marcinho Dias, no Bate Palmas. E a segurança do centro vai ser reforçada nas principais áreas de comércio da capital. Já começou uma operação no último sábado e ontem essa operação, ontem também teve uma outra operação que foi lançada. E quem foi lá conferir e traz as informações para a gente foi a Marquinhos e Pereira. Roda aí. No sábado, homens da PM já estavam espalhados pelo centro da capital. Mais de 50 vão reforçar a segurança por aqui em cada turno. A Polícia Militar vai trabalhar em parceria com a Civil. Uma delegacia móvel vai funcionar nessa área. O tempo de resposta toda e qualquer ocorrência ali no centro da cidade será direcionado para essa delegacia móvel. além do nosso policiamento extensivo geral ali na área central. O reforço também vai ser feito em outras áreas comerciais. Os policiais vão fazer ronda a pé de bicicleta e moto. Como é o caso do Fuxico, como é o caso do centro comercial do Manoa, da Alvorada, da Compensa e do bairro de Educandos. O assunto foi discutido hoje com lojistas da capital. A ideia é garantir segurança para que os consumidores possam ir às compras e assim aumentar as vendas. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, alguns empresários que fecharam as portas por falta de segurança cogitam reabrir, principalmente na área do Vieira Alves. Reabrindo as lojas, nós podemos contratar mais. Estamos esperando duas mil pessoas, mas nós podemos contratar mais se as lojas abrirem. Então esperamos que a Secretaria de Segurança faça o seu papel, o Estado faça o seu papel para que a gente possa abrir maior número de lojas e contratar mais pessoas. A operação já começou e vai durar até o fim do ano. Olha, lembrando, vocês que estão aí do outro lado, que nada, centro da cidade, em época de comércio, em época de compra de Natal, não é lugar para dar pinta. Então não precisa ir passear no centro com o teu cordão de ouro. Não precisa ir passear no centro com o brinco. Se for o caso, conversa com o marido diz, amor, vou no centro, vou deixar, vou ao centro, vou no centro, não, que a gente vai montar no centro, né? Vou ao centro e vou deixar a aliança em casa, tá bom, amor? Beijinho, tá? A gente está casado ainda, mas vou deixar centro da cidade, quanto menos coisas você tiver com você, mais seguro você está. Porque também é o período que os bandidos querem o décimo terceiro deles. Vocês acham que eles também não brigam pelo décimo terceiro deles? Brigam, eles querem pegar a bolsa, querem roubar, ainda mais esse prejuízo todo que as quadrilhas com o tráfico de drogas vem tendo aí por causa dessa ação presente, marcante e firme que a polícia tem tido pra poder fazer essas apreensões de drogas. Então, gente, lotou o ônibus, tá aquele bolo ali! Não cai nessa. Não cai nessa porque eu mesma junto com a minha mãe já quase fui assaltada uma vez a gente pegando o meu pequenininho, a mamãe tentando me empurrar e o cara pegando a bolsa dela. É nessa hora que eles pegam dois, três ali e levam a sua bolsa. Então, nada de ficar dando pinta. Pega uma pochete, põe por baixo da roupa, compra o que tiver que comprar e vai embora pra casa rápido. Não fica dando pinta com pulseira, não sei o que, não. Vai com o cabelo preso, amarrado pra também não ficar fácil. Nada de ficar com o fonezinho porque teu celular tá ali, não. Vai pro banheiro, vai dentro de uma loja, no corredor. Não fica passeando nas ruas do centro fazendo pinta com o celular porque vai dar xabu, vai dar onda. Então, anda com menos coisa possível e vai fazer tuas compras com tranquilidade. O resto é com a polícia. 11h27, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer pra você mais notícias da ronda policial do programa. Por exemplo, uma quadrilha que foi presa, olha a pessoa olhando pro outro lado. Ah, pode. Uma quadrilha que foi presa suspeita de praticar assaltos aqui na capital. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você e com ela foram apreendidas armas, munições, drogas, celulares. Tudo isso a gente vai trazer já já depois do intervalo. Sai daí não. Música Música